e salve salve galera tá falando já saindo do canal do zoologia moção oficial seja muito bem vindo ao canal e você tá chegando agora tá no canal se inscreve e ativa o sino gostando do vídeo deixa o like compartilha com a galera beleza hoje é esse sabadão 3 de julho de 2021 6 horas e 24 minutos e 2 segundos estou aqui na rua do é do tietê em são paulo vou mostrar a movimentação dessa manhã aqui para vocês e vários dedeça aí a curitiba são paulo cometa planalto joa sábia santa catarina são paulo 15 e 30 e logo atrás contijão agora é 21 horas belo horizonte são paulo 19 470 e não é isso aí pessoal essa manhã aqui ó está escuro ainda está começando a calear o dia não é não é não é É isso aí Só guardar mais carro aí Tá vindo mais lá Acho que é DD também Essa hora é um movimento Grande DD Aí ó DD Rovirtu de Rio de Janeiro para São Paulo 23,55 A dupla de Rovirtu Mais um O outro é Vitória São Paulo Serviço da Caixara É New New G7 Logo atrás Mais um New G7 Leito Cama da Penha Deve ser Curitiba, São Paulo E logo atrás O Rio Doce aí Comiu da Rio Doce São Paulo Deve estar vindo de além Paraíba 71961 É isso aí Só guardar Mais um Mais um DD saindo aí Agora o Catu Furianópolis Santa Catarina Para São Paulo Box 15 19,5 Salve Só guardar aí Ficou Ficou Mestre São Paulo Juninho aí Vem abanderando Três e meia da manhã Tá careando mais E logo atrás E logo atrás Mais um DD DD da 1001 e Gadot Mil e um Cabo frio Para São Paulo 21 horas Cabo frio E logo atrás E Gadot Comiu 21,15 Piracicabana Vindo aí São Paulo Piracicaba Seis e meia da manhã Desde já mandar um salve Para o Sérgio Lá de Piracicaba Forte abraço Sérgio São Paulo Mococa 25 119 Boa viagem Ródi 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 Tá vindo de Goiânia Anubia Azul São Paulo São Paulo São Taí Rita do Passa 4 Campinas Via Bandeirantes Vindo de Goiânia Logo atrás Penha de Bulmeral Santa Catarina Para Rio de Janeiro R$ 18,45 Ródi-brio Ródi- Synod Ródi-S RIbro Ródi-Cs E aí, pessoal Penha aí É saindo Rio de Janeiro E o GSL De Como? 1,6 centavos 1,6 centavos Então, isso é uma reflexão Tá vindo mais ali Ah é, daqui a pouco tem um DD da Gontige Mirabuz 14.061 chegando em viagem Não, vai fazer, São Paulo não dá é tudo Não, vai fazer, Sim Tô a vindo Tão vindo Tão vindo Tão vindo Tão vindo Tão vindo Tão vindo E aí Mais uma E um e passa no marrom De Rio de Janeiro para São Paulo 26,45 Logo até o espaço marrom E aí E aí E aí E aí VTV Cometa de Rio de Janeiro para São Paulo Meia noite e 25 Logo atrás eu vim no litorâneo Litorâneo passa no marrom Sequência aí Litorâneo é São Paulo, Batuba Logo atrás passa no marrom Então é isso aí pessoal, esse foi o vídeo aqui dessa movimentação Nessa manhã de sabadão Gostou do vídeo deixa o like, gostou do canal se inscreva e ative o sino para não perder notificação Tamo junto e forte abraço a todos Fique com Deus